Música Questão 12, última questão do nosso módulo 2 de Unidades de Concentração das Soluções Frente 2 de Fiscoquímica. Ele diz, o ácido nítrico, que é o HNO3, cuja massa molar é 63 gramas por mol, tem uma densidade de 1,42 gramas por ml, é a densidade da solução, e uma concentração em mol por litro, que é a molaridade, de 1,6 mol por litro. Aí ele pergunta, calcule a porcentagem em massa do ácido nítrico nessa solução. Em outras palavras, ele dá a molaridade e a densidade e pede para a gente encontrar o título percentual em massa dessa solução. Então, mais uma vez, nós vamos usar os conceitos, como temos feito até agora. Lembre-se que quando ele dá essas questões com densidade, é muito bom você partir de um volume inicial de 1 litro. Então, considerando-se que o volume da solução é 1 litro. Se a gente considerar que o volume da solução é 1 litro, vamos usar agora o conceito de densidade. O que é que significa uma densidade de 1,42 gramas por ml? Significa que 1,42 gramas de solução corresponde a 1 ml de solução. Sabendo disso, nós estamos trabalhando com 1 litro, com 1.000 ml. Qual é a massa de solução que vai corresponder a 1.000 ml de solução? A 1 litro. Basta multiplicar por 1.000, que vai dar 1.420 gramas de solução. Encontramos a massa da solução. Lembrando que, para encontrar o título, você precisa da massa do soluto e da massa da solução. O M você já encontrou. 1.420. Ok? Falta encontrar a massa do soluto, pois usa o conceito de molaridade. Por quê? O que é que significa essa molaridade? Que tem 1,6 mol de soluto em 1 litro de solução. 1,6 mol de ácido nítrico em 1 litro de solução. Só que você já está trabalhando com 1 litro. Você foi esperto, considerou exatamente 1 litro de solução. Então, você já tem o número de mol do soluto, que é 1,6 mol. 1,6 mol vai corresponder a que massa? Porque você precisa da massa. Vamos fazer o nosso cálculo. 1 mol de ácido nítrico corresponde a 63 gramas. Aqui é a massa molar. 1 mol de ácido nítrico corresponde a 63 gramas. 1,6 mol de ácido nítrico vai corresponder a que massa? Y. Se você simplesmente multiplicar 1,6 vezes 63, nós vamos encontrar 100,8 gramas de ácido nítrico. Se você já tem o M1, que é 100,8 gramas, e o M, dá para você finalizar essa questão encontrando o título, que é o que eu vou lhe mostrar agora. Terceiro e último passo, ele pediu para a gente encontrar o título em massa. Basta a gente dividir a massa do soluto pela massa da solução. A massa do soluto você encontrou? É 100,8 gramas. E a massa da solução também? 1.420 gramas. O título não tem unidade. 100,8 dividido por 1.420, dá 0,071. Como ele pediu título percentual em massa, dá 7,1%. Então, está aí uma questão onde, a partir da densidade e da molaridade, nós encontramos o título percentual em massa. Meu amigo, foi com grande prazer que nós estivemos aí, essas 12 questões, estivemos juntos, nessas 12 questões, aprendendo a trabalhar com todas as unidades de concentração, usando os conceitos, e eu tenho certeza que você aprendeu muito. Estamos muito seguros. Nos vemos no módulo seguinte. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.